Mais um Super Combate na RedeTV, a casa do MMA, Jake Albiniu, 29 anos de Coconut Creek, na Flórida, para enfrentar Alex Poulsen, meu caro Fernando Navarro. É, um atleta da American Top Team, né, uma vitória da carreira, né, contra Chris Elson, por nocaute. Atletas da American Top Team, né, a gente pode sempre esperar boas lutas, né, bons combates, né, e nesse caso aí, Marcelo, são dois, né. É, são da casa, né, um confronto caseiro aí entre os dois atletas da American Top Team, que é uma das mais fortes na Flórida e nos Estados Unidos. Aí vem ele, e aí o seu oponente, Alex Poulsen, Andy Tampa, Grace Tampa, é a sua academia, ou seja, é especialista em Jiu-Jitsu, né, Navarro? É, provavelmente, né, provavelmente está fazendo a sua estreia no MMA aí, é um atleta da Grace Tampa, todo mundo sabe, né, a Grace Academy nos Estados Unidos. Começou no Brasil, né, e depois partiu para os Estados Unidos e lá se fixou, é a maior academia de Jiu-Jitsu, maior eu não poderia dizer, né, mas a mais reconhecida no mundo da arte suave, sem dúvida. Arbitragem de Troy Vogue, vai começar mais um combate do XFC na RedeTV, a casa do MMA, partiu o combate! Esse cabelo um pouco mais muicano aí. Nossa, o Alex Poulsen que já vai para o chão, olha, e que queda, hein? Já tenta passar ali o Jake Albino. Já começa a pressionar do garoto Alex Poulsen. É, o Alex Poulsen caiu por baixo, é uma belíssima queda, né, o Jake Albino caiu por cima, já jogando de lado, de guarda passada. Começou bem, começou quente a luta. Coloca a mão no rosto ali do Alex, o Alex fica numa situação difícil, não consegue sair. Parece que não tem muita estrutura também, né, vai passando por cima ali o Jake Albino, usando também a sua experiência. É a estreia do Alex Poulsen no MMA. E já estreia sentindo a pressão, né? Como é que as coisas funcionam dentro do hexágono? Tá esgrimado ali, com o braço por baixo, o Jake Albino. Dominando quase que completamente a posição, só não conseguiu passar a guarda ainda. É, na verdade, você tem razão, talvez esgrimado mesmo o braço, mas na verdade é o Poulsen que tá matando esse braço direito, né, do Jake Albino, pra ele não conseguir descer a marreta, né? Então, o certo é você tá sempre travando um dos braços pra conseguir se proteger melhor, né? O atleta que tá por baixo, no caso, olha lá. E já tomou a primeira, né? Trava o braço direito, porque ali o chão bem grosso. E ele tomou a primeira ali, com a esquerda mesmo, não teve jeito não. Acabou oferecendo a face do Alex Poulsen. Começo de combate, Alex Poulsen não conseguiu ainda entrar no hexágono. Na verdade é essa, não deu nem tempo de respirar. Pegou. Ele pegou no contra-ataque inacreditável, é fim de luta! Isso é o MMA! Em um segundo, tudo muda! Numa única manobra, lá se foi o braço do Jake Albino! É, meu amigo, isso é o jiu-jitsu. Essa é a famosa arte suave. Realmente, ele começou a... Ele se embolou, né? A imagem não deu pra ver direito, né? Mas ele tava bem embolado ali com o seu adversário e com essas pernas compridas. Com esse quadril solto, fica fácil, né? Lembra bastante o Thiago Helland, né? Thiago Helland foi fazendo isso daí. É verdade. Na primeira temporada do XFC, vai se embolando, vai se embolando, quando você vê seu braço tá ali dentro. Alex Poulsen!